Alô, meu irmão! Eu te amo, você me ama Olhos que me ama e perdí O ar que entrava, aceita a mão Mas eu não vou, mas eu não vou, mas eu não vou Tudo isso, tudo isso, tudo isso Tudo isso, tudo isso Tudo isso, tudo isso Tudo isso, tudo isso Amém. 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 Amém.